Você tem dúvidas de como vai ser o primeiro pagamento, qual o banco que vai receber o benefício e se vai precisar esperar a carta de concessão que vem pelo correio para fazer o saque? Essas são dúvidas de várias pessoas, muitas pessoas já fizeram perguntas a respeito e nesse vídeo estarei falando como funciona todo esse processo para receber o benefício. Então assista esse vídeo até o final, pois eu garanto que ele vai te ajudar bastante. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva agora para que você possa continuar acompanhando o meu trabalho e se ao final desse vídeo você sentir que ele te ajudou de alguma forma, peço que você deixe sua curtida, pois isso ajuda muito o meu canal. Então, você fez o requerimento, passou pela fase de análise e o benefício foi concedido. No momento que é concluído a análise, geralmente o INSS manda um SMS e um e-mail para a pessoa. E é por isso que sempre peço que coloque um e-mail e número de telefone que tenha acesso, quando for fazer qualquer requerimento no meu INSS, pois desta forma a pessoa não vai precisar entrar no meu INSS todos os dias para ver se já foi analisado o benefício. Botando o número e o e-mail, não precisa se preocupar, assim que tiver uma novidade o INSS vai comunicar. Após a pessoa verificar que o benefício foi concedido, a pessoa pode estar emitindo a carta de concessão. Na carta de concessão consta o banco que vai receber o benefício, o valor do pagamento mensal e também diz que a pessoa vai receber até o segundo, terceiro, quinto dia útil do próximo mês. Porém, essa não é a verdadeira data de pagamento. Para você saber o verdadeiro dia de pagamento, é preciso consultar o extrato de pagamento. Só que não é possível conseguir ver essas informações no extrato no mesmo dia que foi concedido o benefício. Demora uns sete dias para que venha aparecer tudo. Lá no extrato é possível ver também mais informações sobre o endereço do banco que vai receber o benefício, o valor das parcelas atrasadas que tem para receber e os descontos que teve no benefício. Para fazer o saque do benefício, na data do pagamento, a pessoa pode estar levando a carta de concessão ou até mesmo o extrato de pagamento ao banco. Não precisa agendamento e não precisa esperar a carta que vem pelo correio. A pessoa pode imprimir a documentação que está no meu INSS. Se for um salário maternidade ou um auxílio doença e a análise foi demorada ou fez o requerimento algum tempo após o fato que gerou o benefício, é muito provável que receba o pagamento todo de uma vez. E quando acontecer isso, não vai ser necessário abrir a conta no banco. No caso de aposentadoria e BPC, a pessoa vai receber todas as parcelas atrasadas, todos os valores referentes ao tempo que ficou em análise nesse primeiro pagamento. Importante dizer que a pessoa não é obrigada a ficar recebendo a aposentadoria ou BPC no banco onde fez o primeiro saque. A pessoa pode receber o primeiro pagamento e depois receber os próximos pagamentos no banco que desejar. Para isso, só basta levar a carta de concessão e os documentos pessoais. Inclusive, se a pessoa tiver alguma dívida do banco que for receber o benefício, não precisa se preocupar, pois não vai haver desconto desse pagamento. Porque apesar de o primeiro pagamento, a pessoa receber em um banco específico, o dinheiro não vai cair na conta da pessoa. Para que fique caindo na conta, é necessário que a pessoa solicite. E se você não sabe como está emitindo a carta de concessão e o extrato de pagamento, também não precisa se preocupar, pois já fiz um vídeo ensinando tudo e vou deixar o link na descrição para que você possa assistir. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço que esteja compartilhando para outras pessoas, pois essa informação é muito importante. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo e valeu!